E aí passa, acho que eu tô brisando já, ó Acabei de chegar, não tô entendendo Acho que agora o pai tá ruim Fica suave, fica suave Aproveita a viagem, bem-vinda fechando o mal Com dor de cabeça Me não sinto mais e nem sinto tédio Uma tal de Alice me deu remédio Tô com os pés fora do chão, sobre se ela não disse Será que tem mais comprimido? Alguém viu a Alice? Alô, alô, aqui quem fala é a festinha do mal Seja bem-vinda ao nosso universo Alô, alô, vou te apresentar uma mina que é maravilha Que tá com os comprimidos importados lá de Brasil Alô, alô, aqui quem fala é a festinha do mal Seja bem-vinda ao nosso universo Alô, vou te apresentar uma mina que é maravilha Que tá com os comprimidos importados lá de Brasil Fica suave, fica suave Seja bem-vinda a festinha do mal Só vem Sei lá, só lembro dela dizer que Tudo ia ficar maravilha Me senti leve, flutuei no chão Melhoras vão vir, lembro que alguém me disse Às vezes acho que foi imaginação Será que inventei essa tal de Alice? Mas vai voltar, só fui buscar Vodka pra ela tomar Um pouco de água de louco Que eu tô bebendo de papo Enquanto a Alice não volta Ah, aprecio que tem volta Já tá demorando uma cota Bebido com a ponta com a cor Alô, aqui quem fala é a festinha do mal Seja bem-vinda ao nosso universo Alô, vou te apresentar uma mina que é maravilha Que tá com os comprimidos importados lá de Brasil Alô, alô Aqui quem fala é a festinha do mal Seja bem-vinda ao nosso universo Alô, alô Vou te apresentar uma mina que é maravilha Que tá com os comprimidos importados lá de Brasil A dor do tempo vejo alguém com um pouquinho de mim Às vezes sou silencioso Às vezes faço tuim Não tenho sapinheira, esse eu moro na sua mente Você me solicita e eu chego imediatamente Trabalho com viagem, te levo onde quiser Tô no meio de todo mundo, só você me vê Melombra E apareço dessa maneira Tô dentro do copo dessa festa inteira Alô, alô Aqui quem fala é a festinha do mal Seja bem-vinda ao nosso universo Alô, alô Vou te apresentar uma mina que é maravilha Que tá com os comprimidos importados lá de Brasil Alô, alô Aqui quem fala é a festinha do mal Seja bem-vinda ao nosso universo Alô, alô Vou te apresentar uma mina que é maravilha Que tá com os comprimidos importados lá de Brasil